As redes sociais se tornaram uma ferramenta essencial na campanha dos candidatos. O presidente Jair Bolsonaro acumula um maior número de seguidores na internet. 43 milhões e 100 mil, somando Instagram, Facebook e Twitter. O ex-presidente Lula vem na sequência com a soma de 14 milhões e 800 mil seguidores. Completando o pódio de presidenciáveis mais seguidos está Ciro Gomes, com 3 milhões e 500 mil seguidores. Alfredo Skaff, quero que você explique para a gente um pouquinho qual é a importância das redes sociais nesse contexto de campanha já oficial dos presidenciáveis. Trouxemos os números, o presidente Jair Bolsonaro lidera nesse ranking de presidenciáveis que tem mais seguidores nas redes sociais. Qual é a vantagem nesse momento e qual o cuidado que esses candidatos devem ter? A vantagem é grande, né, Lívia? Porque hoje o candidato não aperta a mão de milhões de pessoas como nunca apertou. A mídia social faz esse papel. Ela leva uma informação com uma agilidade, com uma celeridade, assim, de uma progressão geométrica. Quando você solta um post na internet, você não sabe aonde isso vai parar. Quem é que vai dar, na verdade, o compartilhamento nisso? Qual é o número de seguidores daquela pessoa que compartilhou? Realmente entra numa zona cinzenta de uma multiplicação que pode chegar ao infinito, né? Quer dizer, não tem como você mensurar isso. E o número de seguidores acaba influenciando muito nisso, porque essas pessoas acabam compartilhando mais e, obviamente, elas retransmitem informação. E se a informação for de bom conteúdo, isso vai ajudar os candidatos. Eu não tenho dúvida disso. A mídia social veio para ficar, como a urna eletrônica também veio para ficar. O que elas precisam, na verdade, é de regramento, aperfeiçoamento, como disse o Constantino, né? Não é possível que a gente esteja em 2022 e a gente vai na lotérica e sai com um papelzinho quando a gente faz, eventualmente, uma aposta. A gente precisava, sim, ter aperfeiçoado a questão da contagem pública dos votos. Isso é o princípio da publicidade, está na legislação eleitoral e a gente precisa auferir publicamente os votos para dar confiança. Não é levar o papel para casa. É simplesmente fazer uma contagem dupla que possa garantir mais ainda a transparência das eleições. Eu acho que vai ficar para a próxima, né? A gente confia na justiça eleitoral, quer que tudo dê certo, mas isso não pode deixar de acontecer nas próximas eleições, porque é de lei.